No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços hoje aqui com a gente no estúdio o ministro Guilherme Afif Domingos da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República Bom dia ministro, seja bem-vindo Tudo bem Kátia? Tudo bem Prazer, viu? Prazer todo nosso ministro Na pauta do programa de hoje, a simplificação e a desburocratização do simples o ministro Guilherme Afif Domingos já está aqui pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país Quem já está na linha, ministro, é a Rádio Globo aqui de Brasília Quem fala com a gente é Leonor Moraes Olá Leonor, bom dia Bom dia Kátia Sartori, bom dia ao ministro Guilherme Afif Domingos Bom dia Leonor, tudo bem? Tudo bom ministro, eu gostaria de começar perguntando para o senhor sobre exatamente a questão da importância das micro e pequenas empresas no nosso país São cerca de 99% do número de estabelecimentos formais do país entre pequenas e micro empresas Porém, ministro, uma das grandes dificuldades do setor é manter os seus estabelecimentos abertos E eu pergunto, o que pode ser feito a curto prazo para que muitas dessas microempresas não fechem suas portas depois de formalizado legalmente os seus negócios? Olha, em primeiro lugar nós temos uma missão que é de simplificar, simplificar, simplificar sempre porque o grande inimigo do pequeno empreendedor o maior inimigo é sem dúvida a burocracia a burocracia é massacrante, é paralisante até porque se a gente quer fazer a coisa complicada é muito simples é só não pensar e a maioria das ações de governo elas não são pensadas em termos burocráticos ela é massacrante porque são várias áreas gerando normas que não levam em conta a característica deste pequeno então ele sofre porque já é difícil no dia a dia tocar a sua vida ainda carregar uma carga burocrática nas costas é muito grande por isso o simples, que foi um grande projeto eu posso dizer a você que nós temos que passar o tempo todo pensando em simplificar o simples é o que nós estamos fazendo agora primeiro no campo burocrático depois nós temos que atuar no campo creditício porque a grande dificuldade é acesso ao crédito principalmente o crédito para investimento eu vou dar um exemplo para você no caso de uma manicure que hoje na atividade do MEI, microempreendedor individual é um dos grandes pontos de formalização essa manicure, ela necessita, por exemplo, de um equipamento como uma autoclave que é para evitar a disseminação da hepatite C que é importante isso se ela for tentar comprar uma autoclave ela tem que pagar à vista agora se ela for numa loja de eletrodomésticos e comprar uma televisão de 40 polegadas ela tem crédito até 60 meses para pagar mas com equipamento de trabalho ela não tem porque o nosso sistema de crédito é todo voltado para bens de consumo e não para bens de produção então esses pontos são fundamentais e a criação da secretaria pela presidente Dilma veio exatamente ao encontro da necessidade de ter alguém dentro do governo pensando simples o tempo todo essa é a nossa missão Leonor Moraes da Rádio Globo aqui de Brasília você tem outra pergunta para o ministro? Tenho sim, Cátia Sartori gostaria de perguntar para o ministro dentro desse projeto de incentivo às micro e pequenas empresas o que pode ser feito na questão do gerenciamento do setor muitas vezes ineficiente se comparado aí aos grandes empreendimentos Bom, logicamente o grande empreendimento tem uma característica totalmente diferente esse pequeno empreendimento ele depende muito da força criadora deste pequeno empreendedor e logicamente a capacitação é fundamental por isso nós temos uma das melhores instituições do Brasil que é o SEBRAE o SEBRAE exatamente veio para fazer qualificação deste pequeno empreendedor no campo gerencial e ele tem que estar sempre acoplado ao crédito porque o crédito como o micro empresário é muito carente na busca de crédito acompanhando capacitação com crédito é uma forma de melhorar muito o desempenho administrativo operacional, estratégico desse micro e pequeno empreendedor Obrigada a Leonor Moraes da Rádio Globo aqui de Brasília pela participação com a gente no Bom Dia Ministro O Bom Dia Ministro recebe hoje o ministro-chefe da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas da Presidência da República, Guilherme Afife Domingos Ministro, vamos agora conversar com o Rio de Janeiro a Rádio Nacional do Rio AM, onde está Luiz Augusto Golo Olá Golo, bom dia Bom dia Cátia, bom dia Ministro Guilherme Afife Domingos Eu gostaria Ministro de saber o seguinte Todas as iniciativas no sentido de reduzir custo e de instalação e de manutenção de micro Alô Ministro Luiz, tudo bem? Oi, está ouvindo? Tudo bem, houve uma interrupção aqui Essas iniciativas todas no sentido de reduzir custo de instalação e manutenção de micro e pequenas empresas que são baseadas na simplificação da carga tributária são ótimas, mas elas encontram um obstáculo histórico que é a herança cartorial brasileira que acarreta altíssimos custos tanto para a abertura quanto para a baixa de empresas são reconhecidos esses custos altos até pelo próprio Ministério Como é que é possível contornar essa situação para realmente, efetivamente a formalização da nossa economia se atingir? Olha Luiz, tudo bem com você? Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro Sem dúvida, você coloca o dedo na ferida do problema da burocracia brasileira E nós temos aí o projeto, que não é projeto, ele já é lei que é a rede SIM que é a rede de simplificação do processo de abertura e fechamento de empresas Para isso, a presidente Dilma alocou na secretaria da micro e pequena empresa o antigo DNRC, que é o Departamento Nacional de Registro e Comércio onde estão as juntas comerciais que é onde se registra o nascimento ou morte dessas companhias E na verdade o problema não é só de abrir empresa é fechar, fechar você não fecha nunca mais Você tem aí uma dificuldade para fechar empresa enorme Então nós vamos atacar esse problema e essa é uma diretriz da presidenta para nós em cima deste ponto Até porque existe uma estatística do Doing Business, do Banco Mundial que coloca o Brasil numa posição muito vergonhosa em termos de tempo de abertura e fechamento de empresa Para isso, nós temos que usar o sistema digital Nós temos que pular da época cartorial e quase pré-histórica que é o nosso sistema de registro já para a era moderna da digitalização Então com isso nós vamos criar a janela única que é exatamente o portal de entrada para registro e baixa Só que você tem que integrar isso com a Fazenda Nacional que emite o CNPJ Você tem que integrar isso com a área de vigilância sanitária Com a área de corpo de bombeiro Com a área de meio ambiente Com a área da prefeitura que vai dar a licença de localização Portanto, o sistema tem que ser um sistema integrado União, Estado e Município Com um sistema onde nós vamos classificar de baixo risco e alto risco O baixo risco representa 80% das atividades Portanto, nós podemos dispensar de vistoria prévia Não dispensar a fiscalização posterior Mas você não tem que ficar amarrando a abertura de uma empresa Aguardando uma fiscalização Nós temos que começar E ontem conversava muito com a presidente Dilma Sobre esse aspecto Aqui no Brasil nós temos que começar a acreditar Na declaração das pessoas Porque a burocracia Ela não acredita Não confia Não capacita E depois não fiscaliza O que nós precisamos é fazer Confiar na palavra da pessoa Autorizar imediatamente E depois vai fiscalizar Se o cara falhou naquele compromisso da palavra Prende Fecha a empresa Mas vamos acreditar na palavra das pessoas Vamos acreditar naquilo que elas escrevem Portanto, nós temos que enfrentar Esta barreira burocrática Para podermos facilitar a vida das pessoas Luiz Augusto Golo Da Rádio Nacional AM do Rio Você tem outra pergunta? Eu gostaria de prolongar um pouco Essa questão com o ministro Porque ele abriu a resposta Dizendo que eu toquei na ferida E quem tocou na ferida agora No final da resposta foi ele Quando falou dessa desconfiança Há uma herança cultural Ao lado dessa herança cartorial Há uma herança cultural Que desconfia do cidadão O empreendedor brasileiro Ele é visto como uma pessoa Que não é confiável O senhor está falando dessa questão E isso eu acho que requer mais Do que a ação de um ministério Isso requer uma ação De política de Estado realmente Para vencer essa barreira cultural Que é uma coisa anacrônica O senhor acha isso, ministro? Perfeitamente, Luiz E olha, eu estou muito animado Porque eu tenho uma grande aliada A presidenta Dilma Ontem mesmo nós conversávamos Porque eu me queixei a ela Só para você ter uma ideia Nós que Quando chegamos de fora Aqui em Brasília Você não tem residência Então Você tem o direito Do auxílio moradia E para você ter o direito De auxílio moradia Me obrigaram A tirar 11 certidões Em todos os cartórios Para provar Que eu não tenho residência Em Brasília Aí eu pergunto Será que eu não tenho fé pública Para assinar Declaro que não possuo Residência em Brasília Pronto, confia Depois vai fiscalizar Porque se fiscalizar Eu vou ser demitido Vou ser processado Porque menti Tá certo? Então Nós 98% Da população brasileira Ela é correta Agora Por conta dos 2% Que não são corretos Os outros sofrem Nós temos que mudar Sim essa cultura E o nosso papel Aqui no Ministério Da Mica e Pequena Empresa No nosso bunker De defesa dos pequenos Nós estamos levando Muito a sério Essa decisão E eu acredito Que nós vamos vencer Lembra do Hélio Beltrão Com a sua cruzada Lá atrás Depois esse trabalho Foi interrompido Nós temos que retomar Obrigada Luiz Augusto Golo Da Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro Pela participação com a gente No Bom Dia Ministro O programa Que tem a coordenação E a produção Da Secretaria de Comunicação Social Da Presidência da República Em parceria com a EBC Serviços Ministro Afif Domingos Vamos agora Conversar com Désia Souza Ela está na Rádio De Tatiaia Lá em Juiz de Fora Minas Gerais Olá Désia Bom dia Olá Cássio Bom dia pra você Bom dia pra você também Ministro Guilherme Afif Eu gostaria que o senhor Explicasse pra gente Sobre a questão Da desburocratização Pra se abrir Uma empresa O senhor já tem falado Nessa questão Da desburocratização E segundo informações Da Regional Da Zona da Mata De Minas Do SEBRAE Hoje seriam Dos principais desafios Das empresas Da formalização Essa questão De se abrir A empresa A burocracia Que a empresa enfrenta Pra que ela Possa ser aberta Quais são As principais medidas Que o governo Está tomando Pra reduzir Essa burocracia Bom dia Désia Tudo bem Olha Essas medidas Elas estão Consubstanciadas Na rede SIM Que foi criada Por lei Criou-se um comitê Gestor Da rede SIM Agora Com a criação Da secretaria Passou Pro âmbito Da secretaria As juntas Comerciais De todo o Brasil Que é onde Há o registro De nascimento E morte De uma empresa É o cartório De registro E é aí Na junta comercial Que nós vamos Juntar Todas as ações Visando A abertura Da empresa Que é a emissão Do CNPJ Que tem que unir A união E os estados Segundo Na emissão Do CNPJ Hoje Cada estado E cada município Exige um outro Número de inscrição E na verdade Não precisa A constituição Já fala É registro Único Então É só um CNPJ Que vale Para a união Vale para o estado E vale para o município Segundo É o licenciamento O licenciamento Envolve Área ambiental Envolve Meio ambiente Envolve O meio ambiente Que é a área ambiental O corpo de bombeiros E a vigilância sanitária Aí O pequeno empresário Que recebe O CNPJ Depois tem que bater Na porta De cada um Desses órgãos Para obter licenciamento Depois ele tem que ir Na prefeitura Para tirar o alvará De localização Então é uma verdadeira Via sacra Que se submete Quem vai abrir Uma empresa E tome taxa nisso O que nós temos que fazer É unificar Integrar Os sistemas E usar A tecnologia digital E fazer isso Tudo Sem papel Através das assinaturas digitais E esse trabalho Faz com que Você entrando no portal E a empresa Sendo classificada Entre alto risco E baixo risco Aquela que é De baixo risco Que são 80% Do número De empresas Essas daí Podem receber A licença Automática Para depois Serem fiscalizadas Mas não serem Fiscalizadas Antes Então Esse sistema De janela Única Que une Dentro da tecnologia digital A união O estado E o município É o grande caminho Para nós baixarmos Para dois A três dias No máximo A abertura De uma empresa E abaixa a mesma coisa É nesse mesmo balcão Você declara abaixo E se tiver débito Depois Vai se cobrar Dos próprios sócios Da empresa Você não precisa ficar Com a empresa ali Aberta Esperando Uma fiscalização Vai fiscalizar Depois Vão começar A ser ágeis Dentro do sistema Obrigada Adésia Souza Da Rádio Tatiaia De Juiz de Fora Pela participação Com a gente No Bom Dia Ministro E de Juiz de Fora Vamos a São Paulo Capital Falar com a Super Rádio Tupi De São Paulo José Maris Cachete Bom Dia Bom Dia Bom Dia Cátia Bom Dia Meu novo conterrâneo Ele que adotou A cidade de Serra Negra Para passar Os seus fins De semana Vice-governador Ministro Guilherme Afif Domingos É um prazer Participar Deste debate E desta entrevista Para quem não sabe O ministro Guilherme Afif Domingos Vice-governador Foi o criador Dos varejões E sacolões E também O principal Idealizador Dos simples Eu pergunto Ministro Guilherme Afif Domingos Quando a presidenta Dilma Rousseff Criou A Secretaria Das Micro e Pequenas Empresas O fez pensando No segmento Que cresce Dia a dia Que é o empreendedorismo Eu pergunto Qual a maior Dificuldade Que tem o cidadão Ao montar Uma pequena empresa Bom Dia Guilherme Afif Domingos Zé Maria Você vai bem? Tudo bem? Tudo bem Ministro O que você é do Paulinho? Eu sou irmão do Paulinho Opa Então estamos em casa Na nossa querida Serra Negra E espero ter uma folguinha De fim de semana Para aproveitar O inverno gostoso Da montanha Zé Maria Nós temos aí Uma Uma Você citou muito bem Que é o segmento Que hoje Mais emprega Hoje mesmo Tem uma estatística E uma 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 Pesquisa Feita pelo Sebrae Dizendo que o segmento Que mais empregou É sem dúvida O de micro Pequena empresa No último mês Enquanto os outros setores Caíram Ele cresceu Inclusive o Sebrae Atribui isso A Copa do Mundo A Copa do Mundo Não A Copa das Confederações Porque Sem dúvida Ela movimenta Como a Copa do Mundo Vai movimentar E ela movimenta Muito mais O mundo Dos micro E pequenos Negócios Portanto O que nós temos Que fazer agora É dar condições De tirar A carga Burocrática Porque a tributária Nós estamos trabalhando E aperfeiçoando O simples O simples Tem um processo Permanente De aperfeiçoamento Agora A carga Burocrática Essa é uma Craca Que nós temos Que tomar Cuidado No dia a dia Tanto é Que eu estou Ficando até chato Aqui dentro do governo Porque Todo mundo Eu cobro Está pensando Simples Porque as pessoas Têm a mania De não pensar Simples Pensar simples É Como objetivamente Eu vou facilitar A vida do cidadão Agora Se você quer complicar É só Não pensar E vai fazendo E vai jogando Então você imagina Todos os órgãos Fazendo regulamentação E jogando Nas costas Da pequena empresa Ontem Por exemplo Eu recebi O presidente Da Anvisa Vivamente Interessado Em nos ajudar Principalmente No MEI Microempreendedor Individual Que depende De licença Da vigilância Sanitária E as regras Da vigilância Sanitária Para emitir Uma licença Tem taxas Altas E essa taxa Para por exemplo Uma doceira Que queira Ter autorização Em função De proteção Da saúde pública Vai pagar A mesma taxa Que a Nestlé Paga Para poder Licenciar Um seu produto Portanto Não houve Aquela preocupação Na legislação E ele está Amarrado Na legislação Ele falou Pelo amor de Deus Vamos fazer Uma forma De isentar De taxa A pequena empresa Mas a lei Diz que eu sou Obrigado A cobrar Aí vem a procuradoria E diz que se eu não cobrar Eu vou ser Cessado Por improbidade Administrativa Então Vai se amarrando Burocraticamente Legalmente As estruturas Então nós temos Hoje que Desatar Os nós Sabe José Maria Eu sou até Devoto Da Nossa Senhora Desatadora Dos nós Que fica aí O santuário Em Campinas De vez em quando Eu vou rezar Lá para me ajudar A desatar Os nós Do país Obrigada José Maria Escaxete Da Super Rádio Tupi De São Paulo Pela participação E de São Paulo Vamos a Curitiba No Paraná Conversar com a Rádio Banda B De Curitiba Olá Denise Melo Bom dia Para você Bom dia Bom dia Ministro Ainda falando Dessa questão Da tributação Aproveitando O gancho Ministro Da tributação Das pequenas E microempresas Esse seria O grande entrave Principalmente Por causa Da competitividade Porque muitas Empresas Essas pequenas Empresas Acabam não Conseguindo competir Principalmente No caso De grandes supermercados Competindo com Pequenos supermercados Por exemplo Que são micro Mesmo Aqueles messarias De uma porta só Esse é o grande Problema Porque acaba Até prejudicando A taxa De sobrevivência Que talvez Não passe Em alguns casos Até de 5 anos Dessas empresas Ministro Tudo bem Denise Tudo certo Tudo bem Alô Tudo certo Tudo certo Um abraço Um abraço Um abraço a você E aos ouvintes Da rádio Banda B Aí da querida Curitiba Você colocou Tocou Num assunto Que é no caso Do pequeno mercadinho Versus o grande Supermercado Esse pequeno mercadinho Ele está no simples E no simples Ele tem uma taxa Favorecida Principalmente No ICMS Na ponta Que não é calculado Sobre o valor Da transação Mas sim Do faturamento Da empresa As burocracias Estaduais Deram um golpe No pequeno empresário Criaram O contribuinte Substituto Que coloca A carga cheia No produto Quando ele sai Da indústria E calcula Até ele chegar Na ponta Estima A margem E esse pequeno Empresário Teve anulado O seu poder De competição Que foi dado Através da legislação Então como dizia O Roberto Campos A cada ação Desburocratizante Corresponde A uma reação Da burocracia Em igual intensidade Em sentido contrário Mas que vem De forma disfarçada Então você dá O benefício E de forma disfarçada Aqui atrás Se tira o benefício Portanto o contribuinte Substituto É um instituto Que não cabe Ao micro e pequeno Empresário Aí no Paraná Eu sei que Eles estão dando Um jeito nisso Tem aí um competente Secretário da Fazenda Meu amigo Auli Que foi nosso colega Aqui na cama Que procurou contornar Esse problema Para dar competidade Às micro e pequenas Empresas Mas hoje mesmo Eu estarei à tarde No Congresso Nacional Levando a nossa visão De criar uma barreira Contra o contribuinte Substituto Que subtrai A competitividade Do pequeno empresário Na ponta Obrigada Denise Melo Da Rádio Banda B De Curitiba Pela participação Com a gente Vamos agora A Florianópolis Santa Catarina Conversar com Maurício Juquem Ele é da Rádio Record 1470M Olá Maurício Bom dia Muito bom dia Bom dia Ministro A CIF Ministro A questão é a seguinte Nós aqui Em Florianópolis Mas não tão especificamente Na capital Mas principalmente Na capital O turismo O turismo O governo federal Tem algo planejado Para isso Aqui em Santa Catarina Em específico Ministro Tudo bem Maurício Maurício Aí é o Sem dúvida São as empresas Temporárias Isso vai acontecer Muito também Durante O Decurso da Copa Do Mundo Muita gente Vai abrir Aproveitar a oportunidade E depois Fechar O grande problema É que você Não fecha Você abre E depois Para fechar Você tem tanta dificuldade E aí tem os custos De manutenção Porque você não vai deixar Uma empresa aberta Se não tem mercado Se você está na temporada Você está no auge Você está explodindo Em termos de De oportunidades Depois Você tem que ter A oportunidade De hibernar Essa empresa Ou fechar Exatamente Para ela ter Uma característica Temporária E você tem que ficar Pagando contador Fazendo balanço Então nós estamos Procurando simplificar Sim As normas De funcionamento Da empresa Para poder Dar cobertura A esse tipo De atividade Obrigada Maurício Juken Da Rádio Record AM De Florianópolis Pela participação Com a gente No Bom Dia Ministro Vamos conversar agora Com Alex Mineiro Da Rádio Tribuna Band News De Fortaleza No Ceará Olá Alex Bom Dia Bom Dia Bom Dia Cátia Sartori Bom Dia Ministro Guilherme Afif Domingos O Fortalecense Que almeja abrir Sua própria empresa Mas que acaba esbarrando Em uma série de dificuldades Para tocar a ideia adiante Pode ter a sua vida Facilitado Uma vez que o município Se torna adepto A rede sim De que forma Essa adesão Combate o excesso De burocracia Olha Implantando a rede Sim Que é a rede Simplificada Em todo o Brasil Para atingir Esse objetivo Obrigada Alex Mineiro Da Rádio Tribuna Band News De Fortaleza Pela participação Com a gente No Bom Dia Ministro O programa recebe hoje O ministro Guilherme Afif Domingos Ele é ministro Chefe Da Secretaria De Micro E Pequena Empresa Da Presidência Da República Ministro Vamos agora A Belém do Pará Conversar com a Rádio Belém FM Onde está Antônio Carlos Olá Antônio Carlos Bom dia Bom dia Cátia Bom dia Ministro E Amifife Belém FM Participando mais uma vez Obrigado Ministro Por que está havendo aí Muita burocracia Nos bancos Como o BNDES Para os micropreendedores Ministro Olha Antônio Carlos Um bom dia a você E a todos os ouvintes Da Rádio Belém FM Quando você fala De BNDES O BNDES Não é um banco Para atender Pequena Empresa Ele não tem cacuete Para pequena Empresa Porque não é um banco De rede De varejo Você tem que trabalhar Com bancos De rede De varejo Um que tem sucesso No programa De microcrédito Por exemplo É o Banco do Nordeste Do Brasil O Banco do Brasil Está tentando trilhar Esse caminho Que são os bancos De grande rede A Caixa A mesma coisa E nós estamos também Pegando Os bancos privados Que tem grande rede Para nós Trabalharmos Em linhas De crédito Simplificada Para acesso Desse micro e pequeno Empresário Que tem grande rede Principalmente nos investimentos Na compra De máquinas De equipamentos Cuja garantia Não é a empresa Que dá E sim a garantia Do próprio produto Que é a alienação Fiduciária Então nós estamos Preparando projetos Nesse sentido Para facilitar O acesso ao crédito Obrigada então Antônio Carlos Da rádio Belém FM Pela participação Com a gente No programa Bom dia Ministro E de Belém Vamos a Recife Em Pernambuco Falar com a Rede Brasil De Recife Élida Regis Bom dia Bom dia Bom dia a todos Ministro Quais as atitudes Que devem ser tomadas Para simplificar O burocrático processo Que impede o crescimento Das micro e pequenas Empresas aqui no Brasil Élida Bom dia A você E aos ouvintes Da Rede Brasil Do Recife Aliás Estarei em Recife Amanhã Nós vamos Para a abertura Da maior feira De artesanato E a área De artesanato Está ligado Agora A secretaria Por determinação Da nossa Presidente Dilma Portanto O processo Da desburocratização Das empresas É a meta Maior Que nos foi traçada Pela presidente Dilma Que é exatamente Nós Facilitarmos O processo De abertura Fechamento De empresas Guias únicas De recolhimento Obrigações Únicas Acessórias Exatamente Para enxugar O processo Burocrático Porque cada Ente burocrático Acaba Determinando As suas regras Então São 10 20 Escrevendo Regra Em cima De uma Pessoa Só Então Nós temos A obrigação Por parte Do governo De unificar Esse procedimento Obrigada Hélida Regis Da Rede Brasil De Recife Pernambuco Pela participação Com a gente No Bom Dia Ministro Lembrando Que a íntegra Dessa entrevista Está disponível Em www.servicos.ebc.com.br Ministro Eu queria aproveitar E perguntar Para o senhor Um pouquinho Sobre a questão Do Simples Internacional Que é uma ideia Do senhor O senhor Diz que quer criar O Simples Internacional Explica para a gente Como é que essa Zona de Comércio Vai funcionar Ou seja Quais são os países Que serão Inicialmente abrangidos Como é que essa Concepção inédita Vai aumentar A produtividade A rentabilidade Das micro e pequenas Empresas Aqui no Brasil Olha O primeiro passo É a semelhança Da língua Para escolher Critério De aliança Por isso Nós temos que pensar Na América do Sul Caribe Que falam A língua espanhola Temos que pensar Na África Lusófola Que fala Português E temos que pensar Na Europa Portugal E Espanha Para a gente Começar o jogo Com isso Nós teríamos A formação De uma rede País A país Nós temos que fazer Acordos laterais Bilaterais De cada país Não é acordo Em bloco Segundo O grande problema De exportação E importação Do micro e pequeno Empresário São as burocracias Aduaneiras É menos o problema Da taxa de importação Mas muito mais O problema Da burocracia Da barreira Burocrática Das alfândegas Dos portos E nós temos que criar Então um sistema Absolutamente simplificado Administrados por empresas Como o Correio Por exemplo O Correio Hoje você pode Buscar coisas Do exterior Pelo Correio Até 30 quilos Que eles dão A franquia Então E ele cuida Da entrega Porta a porta Quer dizer Você vai pegar aqui Vai entregar lá Um pequeno empresário Não tem condição De administrar Esse processo Inclusive internacional Então você tem que ter Empresas especializadas Que façam o porta a porta Que permitam A condensação Da carga Porque ele vai exportar Em cargas pequenas Ele é um pequeno empresário Então tem que juntar Com outros Para pegar um contêiner Para baratear o custo Isso se chama Logística voltada A exportação Do micro e pequeno empresário A globalização Não chegou Na micro e pequena empresa Não chegou Isso no mundo Globalização É coisa de interesse Dos grandes E o micro e o pequeno Tem o mundo Para ir buscar Deixa ele livre Deixa que ele busque Esse mercado Através de um portal Onde ele vai encontrar Uma empresa No interior do Peru Que queira transacionar Com ele Ou no interior da Espanha Eles vão se encontrar Na rede Hoje As redes fazem até Mobilização internacional Será que não pode fazer Negócio Entre empresas É lógico que pode Obrigada ministro Vamos então A Campinas São Paulo Conversar com a Rádio Central AM 870 Onde está Milton Paz Olá Milton Bom dia Bom dia Bom dia Ministro Grêmio É um prazer Falar com o senhor Ministro O sonho de abrir O próprio negócio É cada vez maior Entre os brasileiros É questão da independência De ser o próprio patrão Mas na sua avaliação Ministro Ainda não há um certo Receio Por parte desse Futuro empreendedor Com relação A questão Da legalização Aí vem o questionamento Por exemplo Com relação A peso tributário A avaliação Que o senhor faz Em relação a essa questão Ministro Milton Bom dia A você E a todos os amigos Da Rádio Central De Campinas Essa é a nossa Maior missão Delegada Pela presidenta Dilma Que é facilitar A vida do pequeno empreendedor No campo burocrático O que mata Hoje O empresário No Brasil São as Obrigações Acessórias Você faz Uma legislação Simplificada Depois a regulamentação Começa a colocar Tanta trava De controle Que acaba Inviabilizando A vida do pequeno empreendedor Porque ele mal tem tempo Para produzir E trabalhar Quanto mais cuidar De problema Burocrático Então essa é a nossa missão Nós temos que enxugar Criar obrigações únicas Sistemas simplificados Para dar liberdade A ele para poder criar E trabalhar Sem dúvida O caminho E o brasileiro Hoje tem uma enorme propensão Ao empreendedorismo As pesquisas estão indicando isso Inclusive quem tem emprego Com registro Em carteira Sonha em trabalhar Por conta própria Portanto nós temos Que dar condições De eliminar A burocracia Para poder realizar O sonho De todo brasileiro Agradecemos a participação Da Rádio Central AM De Campinas Do Milton Paz No programa Bom Dia Ministro Programa que recebe hoje O ministro Guilherme Afife Domingos Ministro Vamos agora A Goiânia Goiás Conversar Com a Rádio 730 AM De Goiânia Rubem Salomão Bom dia Para você Bom dia Kátia Bom dia Ministro Afife Domingos Bom ministro A questão Em relação A também Dificuldades Para sobrevivência Principalmente Das micro e pequenas Empresas E o análise Do senhor Em relação A monopólios De grandes empresas Que muitas vezes São uma concorrência Desleal Para essas pequenas Empresas Por exemplo Aqui em Goiás Nós temos Um grande monopólio De frigoríficos E pequenos frigoríficos Acabaram Ou fechando Ou sendo comprados Por esse grande monopólio Que inclusive Recebeu o incentivo Do próprio BNDES É uma grande dificuldade E a análise Que o senhor faz Dessa concorrência Que as pequenas Empresas tem Aqui no Brasil E aqui em Goiás Especificamente Neste caso Bom primeiro Você tem que ver Uma lógica De determinados setores Onde você tem A escala E o tamanho Da empresa Para que ela Se torne competitiva Agora você tem Um detalhe A mais Porque esses Grandes conglomerados Eles têm acesso Ao crédito Favorecido Do BNDES E o pequeno Não tem O acesso Segundo O grande conglomerado Ele tem condições De arcar Com as exigências Burocráticas Sanitárias E que a regra Que foi feita Na legislação É para o grande E não para o pequeno Então o pequeno Tem dificuldade De sobreviver Porque ele não tem Condição Não tem escala Para atender A tantas exigências Você falou No campo Do frigorífico Hoje Grande parte Da carne Comida No Brasil É abatida Em matadouro De bairro E árvore No interior Por quê? Porque nós Tínhamos uma legislação No passado Que disciplinava O matadouro Municipal Com o mínimo De exigências Sanitárias Depois que fizeram Uma legislação Para poder Proteger A saúde De quem mora No exterior Porque é voltado A um processo De exportação Que é importante Nós esquecemos De regulamentar Mais simplesmente Para ter um mínimo De legislação Sanitária Isso aconteceu Com toda atividade Que exige Vigilância sanitária Porque as regras Foram feitas Para os grandes E os pequenos Têm dificuldade De seguir Portanto A simplificação No campo De vigilância sanitária No campo Da inspeção Federal Elas têm Que tratar Os desiguais Desigualmente De acordo Com as suas Desigualdades Tratar igualmente Desiguais Dá nisso Que você está Diagnosticando Rubens Salomão Da rádio 730M De Goiânia Você tem outra Pergunta? Sim, Cátia E ministro Essa participação Na economia Das micro e pequenas Empresas Já é grande Mas ela pode ser Ainda maior Com o processo De formalização Dos profissionais Informais Que tanto existem No país? Sim Para você ter uma ideia Nós até ajudamos O presidente Lula A criar o MEI Eu que levei A proposta Do micro empreendedor Individual Nós temos no Brasil Cerca de 12 milhões De informais 12 milhões 12 milhões Só no estado De São Paulo Que eu sou vice-governador Nós temos 3 milhões E meio De informais Isso significa A população Do Uruguai Inteira Então você imagine Um país Trabalhando escondido Só no estado E por que ele Trabalha escondido? Porque a atividade dele É ilícita e ilegal? Não É porque exatamente Ele não tem condição De se formalizar Daí a ideia Da criação do MEI Que facilitou muito Tanto é que nós já temos 2 milhões de inscritos Em cerca de 4 anos E a nossa meta É crescer 10% ao ano No processo De formalização Para isso Nós temos que Fazer um trabalho De incentivo Porque a legislação Já permite Com muita facilidade Abrir o MEI O micro empreendedor Individual Como atividade Da doceira Da manicure Da cabeleireira Do marcineiro Do carpinteiro Do chaveiro Do azulejista Então você tem Várias profissões Hoje que Com faturamento Até de 5 mil reais Mensais Que é muito bom O faturamento 60 mil por ano Você só paga Cerca de 35 reais Por mês Que é praticamente A previdência E a taxa Da prefeitura local E você já está Legalizado Então nós vamos Incentivar e divulgar Muito este programa Que é o maior Programa de inclusão Social E a presidenta Dilma Gosta muito dele Obrigada Rubem Salomão Da Rádio 730M De Goiânia Pela participação Vamos agora Manaus No Amazonas Falar com a Rádio CBN De Manaus Olá Charles Fernandes Bom dia Bom dia Cátia Satoro Bom dia Ministro Guilherme Afife Domingos Bom dia Bom dia Bom dia Ministro As micro e pequenas Empresas Mostraram Aqui no Amazonas Resultados positivos Apesar dos efeitos Da crise econômica Os registros De empresas De pequeno porte Saíram de 583 Em 2011 Para 598 Em 2012 Com base em dados Do serviço brasileiro De apoio Às micro e pequenas Empresas De acordo com a gerência Da unidade de articulação Em políticas públicas Do SEBRAE Os resultados Apontados pelo setor Poderiam ser melhores Se não fosse o excesso De burocracia Em alguns casos A falta de gestão Qualificada Aqui em Manaus Ministro Nós temos um problema Muito sério São mais de 15 mil Camelões Autônomos Que poderiam se transformar Em microempreendedores Aliás Essa é a ideia Da prefeitura Aqui da cidade O senhor é a favor Dessa proposta É contra Qual é a sua opinião Sobre esse tema Ministro Está aí o MEI Ele não precisa nem Ele como autônomo É só abrir Um MEI Microempreendedor individual Se a prefeitura Está de acordo Porque camelô Ele precisa estar Bem regulamentado Porque no meio de camelô Você tem que ver A origem da mercadoria Se a mercadoria Não é roubada Ela não é pirateada Se a mercadoria Legalizada E a prefeitura Organiza Para não ter A ocupação Irregular De calçadas É o caminho Muito fácil Da formalização Eu sou totalmente A favor Desde que olhado Esse aspecto De não estar Sendo o braço Do crime organizado Que muitas vezes Acontece isso Você tem outra pergunta Charles Fernandes Da rádio CBN De Manaus Sim tenho Cátia Exatamente Nesse aspecto Que o ministro abordou Em relação ao crime organizado Aqui Aqui em Manaus A gente tem várias denúncias Inclusive Denúncias feitas Pelos próprios camelôs Alguns são camelôs Que são explorados Inclusive Pela máfia chinesa Aqui que já se instalou Na cidade Inclusive Já foi feita Denúncia A superintendência Da polícia federal No estado Eu gostaria De saber Do ministro Em relação A essa situação A instalação Da máfia chinesa Inclusive Aqui na capital Do Amazonas Na zona franca De Manaus O senhor tem conhecimento Dessa denúncia Ministro Não, não tenho Mas conhecendo o mapa Do crime organizado No Brasil É fácil Porque eu já te disse Eles usam muitas vezes A carência social Como fachada Para poder Criar redes De distribuição De produtos Pirateados Contrabandeados Entrados Ilegalmente No país Portanto É necessário Uma mobilização Da comunidade local Principalmente esse Que é o micro comerciante O MEI Individual Que trabalha Com mercadoria Legalizada Para junto Com o poder Local E a polícia Federal Exatamente Separar O joio Do trigo Exatamente Para que não Se use Esse MEI Como fachada De distribuição De estruturas Ilícitas Obrigada Então A Charles Fernandes Da rádio CBN De Manaus Pela participação Com a gente No Bom Dia Ministro Ministro Guilherme Afif Domingos Eu queria aproveitar E perguntar Para o senhor O senhor falou Agora há pouco Que são 12 milhões De trabalhadores informais Que existem hoje No Brasil Qual é o caminho Para esse informal Que está nos ouvindo agora Para que ele possa Participar Do MEI Olha Nós temos que ir Atrás dele Porque se esperar Que ele venha Atrás de você Ele não virá Então Existe um certo Imobilismo E eu estou conversando Hoje mesmo Tenho uma reunião Com o presidente Do SEBRAE Para nós estruturarmos O que está previsto Na lei Que criou O MEI Que é o agente De desenvolvimento Nós precisamos Ter esses agentes De desenvolvimento Entrando Nas favelas Nas comunidades Porque tem Um enorme Empreendedorismo Dentro dessas áreas Mas que eles Têm medo De procurar O poder Até porque Se ele procura O poder Ele tem medo De começar A receber Uma carga Burocrática Que espanta Eu vou até Usar aqui Os nossos Microfones E a nossa Televisão Para denunciar Um fato Esse MEI Que acaba De se inscrever Ele se inscreve Recebe lá O CNPJ E em 24 horas Ele já recebe Um boleto De cobrança De 300 reais De entidades Como Uma tal De associação Comercial Do Brasil Que não tem Nada a ver Com as associações Comerciais Ou então Outras entidades Cobrando Contribuições Que dizem Prevista Na constituição É uma rede São cobranças Ilegais Absolutamente Ilegais Isso é 171 É estelionato E o pior Que eles Abrem contas Na caixa Econômica No Banco Do Brasil Então imagina Esse MEI Que já abriu Ele está isento Totalmente De taxas Ele vai pagar 35 reais Por mês Que é a Previdência Recebe uma conta Na saída De 300 reais Para pagar Uma contribuição Que eles dizem Que é sindical Associativa Portanto Então não é Para pagar Essa taxa Não é Para pagar Receber o boleto Não pague E se possível Vá A unidade Do SEBRAE Mais próxima Ou na sua Entidade De classe Real Que existem Associações Comerciais Clube de Logistas Sindicato Para denunciar Esses autênticos Fraudadores Então os trabalhadores Informais Que se associarem Ao MEI Não precisam Não podem pagar Essa taxa Que está sendo Cobrada Por essas Associações Que não Representam Se receber o Boleto Rasga O que vale Único Exclusivamente É aquela Contribuição Que ele vai pagar Para a Previdência Social E para A Prefeitura É coisa De 35 36 reais Por mês Só Ponto Lembrando que Quem precisar De mais informações Sobre o MEI É Portaldoempreendedortudojunto.gov.br Aliás Precisa tomar cuidado Que já tem Um 7 e 1 Também nos portais Ah é Tem um que já tem O portal do MEI Então O portal oficial É esse Vamos repetir Portaldoempreendedor.gov.br Esse é o único oficial Cuidado com o 7 e 1 Que está por aí Obrigada Ministro Ministro Guilherme Afife Domingos Ministro-chefe Da Secretaria Da Micro e Pequena Empresa Da Presidência da República Eu gostaria de agradecer Muito a sua presença Em nosso programa Eu que agradeço A oportunidade De poder falar Para todo o Brasil E quero dizer Que a minha intenção É correr o Brasil Até para poder ouvir Em cada canto Aquilo que os empreendedores Eles têm a transmitir Porque tentar tratar O Brasil igualmente Não dá O nosso lema Os desiguais Precisam ser tratados Desigualmente De acordo Com as suas desigualdades Esse é o nosso mantra Obrigada Ministro Pela participação E a todos Que participaram Conosco Desse programa Meu muito obrigado E até a próxima edição E até a próxima edição